Fala galera, Adriano Mancha do canal Tangente DJ Tô aqui hoje fazendo um treinão ao ar livre no campo de Monfinense, em frente a minha casa E vou aproveitar pra gravar uma posição Tô com o meu parceiro aqui, faixa azul, Augusto Rossi Bora lá? Vai vinheta! Tô lá na guarda fechada do Augusto Vou pegar e fazer um armlock de guarda tradicional Matando a mão paralela, a mão no bíceps Joguei meu pé do mesmo lado do braço, lá no quadril E vou fazer um pêndulo Fiz um pêndulo saindo do meu quadril Vou passar a perna, pra dar um armlock de guarda O Augusto fez a defesa Colocando a mão aqui atrás da minha nuca pra mim não esticar e pegar o braço dele O que eu vou fazer? Eu vou empurrar o rosto dele, criando um espaço Tá vendo? Fiz exatamente esse espaço Vou pisar com o pé no quadril do outro lado Porque eu vou pegar esse braço aqui agora Eu só vou passar minha perna por cima E aqui eu finalizo no armlock Quanto mais eu sair o quadril, mais vai ficar encaixado Mais uma vez Ele pode muito bem puxar esse braço pra tirar E mais ele tá pesando pra não deixar eu esticar ali Vou criar um espaço Pisei lá Passei a perna E dou um armlock no outro braço que tá defendendo Valeu galera E aí, gostou do vídeo? Então deixa o like pra fortalecer o canal E não esqueça de se inscrever se não for inscrito Ative também o sininho pra receber todas as notificações do canal Ah, aproveita e segue a gente lá no Instagram Arroba Tangente BJJ Também tem nossa fanpage lá no Facebook Facebook.com.br Tangente BJJ Os links estão todos aí na descrição do vídeo Pus